Amém? É um prazer enorme estar aqui nesta manhã para juntamente com vocês adorar o Senhor, glorificar a Deus Eu quero agradecer ao Evangelista de Márcia pelo convite agradecer ao Pastor Luiz Fernando por essa confiança em nos conceder essa oportunidade de assumir essa pergunta para ministrar a Palavra de Deus Algumas pessoas aqui já me conhecem Outros acreditam que não Mas sou o Pastor André Roque tenho uma igreja ali em Vila Códigos próximo ao Chope Carioca ali conjunto em fase e ali nós estamos já 4 anos vamos fazer agora 4 anos adorando o Senhor ali naquilo Amém, queridos? Eu conheço o Pastor Luiz já de anos de anos, né? Seus filhos eram bem pequenos e Deus assim tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos aqui nesta manhã para mim é uma alegria muito grande, para mim é um prazer muito grande e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia por serem sucintos nesta manhã prometo entregar somente o que o Pai colocou no meu coração a sua Bíblia no Evangelho de João perdão, o Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos, capítulo 14 Glória a Deus Amém? Amém Evangelho de Jesus Cristo que escreveu São Marcos, capítulo 14 a partir do verso de número 3 está meditando nesta passagem bíblica Glória a Deus Glória a Jesus a partir do verso 3, amém? Amém E estando ele em Detânia assentado à mesa em casa de Simão Letroso veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de mar do cúlio ter muito preço repita comigo assim, ter muito preço e quebrando o vaso lhe derramou sobre a cabeça e alguns houve que em si mesmos se indignaram lhe disseram para que se fez este desperdício de um guento? porque podia beber-se por mais de 300 dinheiros e dar-nos aos pobres e bramavam contra ela Jesus, porém, disse deixai-a porque a molestade ela fez-me boa hora porque sempre tentes os pobres convosco e poderes fazer-lhes bem quando quiseres mas a mim nem sempre me tens esta fez o que podia precipou-se ao giro o meu corpo para a sepultura em verdade nos digo em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado também o que ela fez será voltado para a memória sua amém? você pode deixar sua bíblia no banco por um momento correr sua cabeça vamos fazer mais uma oração pai em nome de Jesus Senhor eu me coloco em tuas mãos nesta manhã o Senhor Deus possa falar ao nosso coração o Senhor possa nos usar por bondade a tua palavra já é poderosa a tua palavra é tremenda a tua palavra é inerrante a tua palavra é indestrutiva a tua palavra é divina a tua palavra é inspirada por isso Senhor eu te louvo nesta manhã por esta palavra e nós nesta manhã nos colocamos aqui como vasos de barro e que a excelência do teu poder Senhor seja manifesta em nós que a tua palavra venha penetrar em conjuntas e medulas e discernir Senhor os pensamentos e propósitos do coração fala com o nosso Senhor precisamos te ouvir nesta manhã em nome de Jesus amém amém tome o seu assento queridos irmãos glória a Deus glória a Deus aleluia glória a Jesus quando eu abro a Bíblia Sagrada queridos irmãos o evangelho que Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos neste capítulo que aqui nós lemos o capítulo de número 14 ela vai nos trazer uma história muito linda de adoração como nós estamos numa conferência de adoração é importante a gente falar um pouco sobre esta mulher que apareceu no meio de um encontro com os discípulos de Jesus em que ela fez uma diferença muito grande o que é que me chamou a atenção aqui nesta passagem bíblica o que me chamou a atenção nesta passagem bíblica é quando Jesus no versículo de número 9 ele diz que o que esta mulher fez precisava ser pregado e contado em todo o mundo aonde fosse pregar o evangelho isso me incomodou bastante e eu passei a pesquisar e me aprofundar no que esta mulher fez que ela chamou a atenção de Cristo a ponto de Cristo falar preguem o evangelho mas não deixem de falar o que esta mulher fez por todas as gerações portanto nesta manhã querido nós lemos aqui este texto em que fala que Jesus estava em Betânia faltavam dois dias para a Páscoa e Jesus estava em Betânia e por trás havia um sistema que estava procurando matar a Jesus Jesus agora ele vai a Betânia pois Betânia ficava a 15 estádios de Jerusalém ou seja Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém a sudoeste e ali estava esta aldeia chamada Betânia que em hebraico significa casa dos pobres então lá estava Jesus e a Bíblia vem falar que Jesus estava assentado a mesa em casa de Simão e a Bíblia especifica bem acerca de Simão a Bíblia diz estava Jesus assentado a mesa percebam que esta mesa não é uma mesa como a nossa hoje é parecida mas ela era bem mais baixa aonde se reclinava sobre ela e aonde havia uma almofada aonde se assentava e se reclinavam sobre a mesa a Bíblia diz que Jesus estava a mesa e estava Simão apeitado como o leproso esse relato bíblico que nós lemos aqui também nós encontramos em Mateus capítulo 26 também nós encontramos no Evangelho de João o capítulo de número 12 portanto João vem dizendo que também neste ambiente onde eles estavam a mesa estava um homem que outrora estava morto e Jesus o ressuscitou e o nome dele era Lázaro portanto deste jantar em Betânia Jesus estava sentado à mesa com um homem chamado Simão leproso e com Lázaro a gente subentende com isso nesta manhã que Jesus Cristo se assenta à mesa mas Jesus jamais se assentaria à mesa com alguém leproso não por discriminação é porque aonde Jesus está aonde Jesus se assenta e nos convida a se assentar a cura a milagres a revelação de Deus Jesus estava sentado à mesa portanto aquele homem jamais poderia estar leproso mas o apelido ficou porque as pessoas olham e gostam de julgar e de apelidar as pessoas com seu passado ei querido eu tenho a palavra de Deus nesta conferência de adoração e profética aleluia Jesus jamais se assenta com alguém doente portanto nesta manhã eu quero te dizer que Jesus te trouxe aqui para te dar cura Jesus te trouxe aqui para te dar lindo ele se assenta à mesa com o ex leproso lepra na Bíblia fala de pecado ninguém consegue se assentar com Jesus leproso se estar leproso Jesus chama para purificar aleluia e também estava Lázaro aquele que estava morto há quatro dias querido olha que coisa interessante porque quatro dias porque Jesus não poderia ressuscitar no primeiro ou no segundo pastor ou no terceiro dia é claro que não porque havia um costume daquela época havia uma seita uma consciência daquela época de que até três dias de morto alguém poderia ressuscitar então Jesus faz de propósito ele demora mais dois dias ele caminha mais dois dias para chegar no plano para lhe mostrar aleluia que quem todo tem todo o poder é ele é o Senhor Jesus então Jesus ele se assenta com pessoas doentes aleluia hoje é manhã de cura eu não tenho muito esse costume mas deixa eu te dizer diga para alguém que está ao teu lado assim hoje é manhã de cura aleluia aleluia glória a Deus aleluia neste ambiente que eu quero que você entre aqui comigo eu serei serei sussido mas neste ambiente onde Jesus estava na casa de Simão o ex-leproso e também se encontrava Lázaro a Bíblia vem dizer que eles estavam assentados na mesa curados porque quando nós repito e é importante repetir isso quando nós nos assentamos na mesa com Cristo Jesus nos cura de todas as mazelas eles estavam assentados mas o que chama a atenção é que de repente a Bíblia diz assim e veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro era um vaso ornamental o vaso de alabastro era um vaso que se carregava em moentos preciosíssimos e esta mulher ela entra com este vaso de alabastro e a essência que estava deste vaso de alabastro chamava-se narrador no original hebraico chamava-se nerd e era com este vaso de alabastro com este nerd ali dentro Mateus vem dizer existe algumas passagens paralelas a este texto Mateus capítulo 26 vem dizer que este vaso estava cheio João vem dizer no capítulo número 12 que havia uma libra de perfume naquele vaso uma libra de perfume significa meio litro desta essência portanto esta mulher que o evangelista João identifica como Maria de Marta e Lázaro ela trazia consigo meio litro de mar de alto preço porque que era de alto preço pastor porque era um produto muito caro pastor porque era muito difícil conseguir essas raízes desta planta aromática que havia na região do Himalaia percebam que era de 11 mil a 17 mil pés de altitude para você conseguir uma planta como esta para se transportar esta planta da Índia para Jerusalém era um tempo muito demorado por isso este produto era caro por isso este produto era complicado mas era um produto preciosíssimo tão precioso que Salomão na sua voz poética ele toma a palavra e em Gantares capítulo 4 verso 13 ele diz para sua amada ele diz de ti brota olha o que Salomão diz de ti brota pomares de romães com frutos com flores de renda e com nardo mardo mardo era um perfume preciosíssimo e muito caro a bíblia vem dizer queridos e a história que essas montanhas do Ibalaia era de 11 mil a 17 mil pés ou seja 5.181,6 metros de altitude 3 mil metros de altitude a gente já começa a sentir o nosso corpo diferente imagina 5 mil metros de altitude causaria tonteiras causaria taquicardia falta de área de pessoas que não estivessem acostumadas a subir por isto este produto era muito caro valia muito e era uma distância muito grande até a palestria mas a bíblia vem dizendo que esta mulher chamada Maria ela entra no ambiente aonde Jesus estava e quando ela entra no ambiente com este vaso de alabásco com nardo puríssimo dentro dele a bíblia vem dizer que aquela mulher ela quebra um vaso e ela derrama sobre a cabeça de Jesus todo aquele perfume cariz preciosiz aquilo que era o que aquela mulher tinha de maior valor para ela a cultura judaica diz que as moças adolescentes elas juntavam nas suas oportunidades miligramas por miligramas esse perfume aromático para o grande dia dos seus sonhos que era o seu casamento a sua noite de nupse então as moças elas ao tempo da sua vida elas tentavam juntar isso porque era muito caro de alguma forma Maria conseguiu isso algumas conseguiam e guardavam como um trunfo para o dia do seu matrimônio só que nesse dia que Jesus está na casa nós estamos falando de adoração vai surgir no meio desta sala uma mulher que não estava presa aleluia nada mas ela entra tanto somente para causar um impacto em Cristo aquela mulher com as corruízes ela entra e a Bíblia vem dizer que ela derrama o azeite sobre o óleo sobre a cabeça aquele óleo precioso de Jesus e aquilo escorre aleluia das outras referências como João diz que chega aos seus pés aquela mulher se derrama aos pés e chora aos pés de creio aleluia pastor mas por que que Jesus ficou feliz e impactou o mestre com as atitudes desta mulher aleluia eu vou trazer para você esta mulher chamada Maria ela aparece somente três vezes nas escrituras como os evangelhos a primeira ela aparece aos pés de Jesus lembra quando Jesus entra na casa e estava Marta e Maria a primeira ela entra e se assenta aos pés de Jesus para aprender com Jesus só é verdadeiro adorador só se torna um verdadeiro adorador quem está disposto a aprender com Jesus segundo lugar ela chora aos pés de Jesus quando seu irmão havia morrido e ela corre e diz Senhor se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido e Jesus disse se pudesse creio e tu verás a glória de Deus e a terceira vez que o nome de Maria aparece aqui com muito destaque porque ela aparece e ela oferece o melhor que ela tinha para o mestre ela vai oferecer a maior riqueza que ela tinha guardado para um dia muito especial que era o dia do seu matrimônio algumas lições eu gostaria de destacar aqui algumas lições eu gostaria de trazer gostaria de pedir a sua atenção você ainda vai dar glória a Deus comigo a gente ainda vai se alegrar aqui na presença do Pai mas eu tenho uma palavra e eu preciso entregar essa palavra profética nessa manhã é uma manhã profética é uma manhã de adoração é uma manhã de louvor você está disposto a ouvir o que Deus tem a falar a você você pode levantar a sua mão direita com glória a Deus bem-nado nessa manhã eu sei que aqui a chave esquenta eu sei que aqui a tampa ela voa aleluia glória a Deus glória a Deus algumas lições nós vamos passar aqui nessa mulher e vamos aprender com essa mulher primeiro a primeira lição que nós aprendemos desse tempo é que Maria ela fez isto ela pega este bálsamo e derrama todo na cabeça de Jesus porque Maria faz isso sacrificialmente é isso olha para mim por favor o que ela derramou sobre a cabeça de Jesus o que para muitos ela havia desperdiçado varia um ano de trabalho de um trabalhador trezentos ou mais de trezentos cenários um dia de trabalho era condenado portanto a Bíblia diz que ela derramou aquilo sobre a cabeça de Jesus a pouco dos discípulos das pessoas que ali estavam eles começaram a criticar a atitude de Maria mas por que eles criticaram pastor eles criticaram porque eles não entenderam eles criticaram porque eles não tinham a visão que Maria estava tendo eles criticaram porque eles não conseguiam assimilar o grau de adoração que estava no coração daquela mulher por isso eles criticaram mas aquela mulher investe um ano seu de trabalho um ano seu de trabalho para derramar sobre Jesus o que ela tinha para sua noite ter luz Maria na verdade estava dizendo eu quero dar para Jesus aquilo que tem maior valor na minha vida eu quero entregar a Jesus aquilo que tem maior significado para mim ei tome a sua atenção para o que eu vou lhe dizer a geração de hoje parece mais com a geração de Malaquias quando Deus levanta o profeta Malaquias o povo de Israel já havia retornado para a sua parte mas a Bíblia diz que eles cultuavam a Deus que eles adoravam a Deus que eles se apresentavam a Deus as suas ofertas porém Deus não recebia as suas ofertas porque Deus não recebia oferta de qualquer jeito sabe o que a geração da época de Malaquias fazia eles pegavam um animal defeituoso eles pegavam o resto dos animais que já não prestavam para nada para apresentar o Senhor em sacrifício Deus usa o profeta Malaquias e diz eu não recebo a oferta de vocês eu não recebo a adoração de vocês porque vocês estão me adorando somente de lados mas o coração de vocês está longe eu tenho a palavra de Deus para você nesta manhã levanta com as mãos queridos nesta manhã Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem o Espírito que o enviado se você é este adorador adora o Senhor na estrangeira porque Deus está observando a tua fé nós sejamos como a geração de Malaquias o povo voltou no cativeiro o povo cultuou a Deus mas o coração deste povo estava longe porque eles não honravam a Deus como pai eles não honravam a Deus com afetas excelentes eles ofertavam animais defeituosos eles davam a Deus qualquer coisa e o que Maria veio nos ensinar nesta primeira lição pastor Maria nos ensina a darmos o melhor para Deus aleluia ela nos ensina a não darmos somente o melhor mas nós entregarmos aquilo que é mais sacrificial aleluia o que é mais sacrificial nessa manhã é o seu tempo aleluia a sua vida por Pedro que é mais sacrificial para você que você reluta a despejar tudo sobre os pés do Senhor a segunda lição eu disse que seria galera Maria quando ela quebra o vaso escute era um gargalho fino um bojo embaixo subia como um gargalho e havia uma tampa ela poderia tirar e descer como conta gotas mas ela prefere como era fino quebrado portanto ela quebra o vaso o desejo daquela mulher era banhar Jesus daquele narro preciosíssimo ela não estava nem aí que aquilo era para a noite de núpcias dela que ela guardara por muitos anos que ela conseguira com muito sacrifício não ela quebra porque o coração daquela mulher é outro o coração daquela mulher estava ferendo por Cristo aquela mulher estava disposta a entregar tudo que ela tinha de melhor a Cristo ela não estava como a geração de malaquias ou ele queria entregar somente o resto não ela quebra o vaso porque havia necessidade havia uma necessidade de quebrar o vaso o vaso precisa ser quebrado para que possa isolar o maior quebrado para Deus sabe por que tem pessoas secas às vezes me permite por favor me permita falar nisso existem pessoas secas às vezes na igreja a igreja está adorando está glorificando está exaltando está recebendo a glória de Deus e muitas das vezes as pessoas estão sentindo e dizem eu não estou sentindo nada sabe por que? porque o teu coração não está queimando sabe por que? porque você está desconhecendo o Cristo Jesus que está no poder aleluia irmão você pode lidar tudo você pode estar cheio de problema mas quando teu coração está queimando você lembra neste lugar você adora o Senhor você pula na cadeira você exalta aquela que vive e que reina para a voz o vaso precisa ser quebrado meu Deus quebra minha vida que me faça de novo eu quero ser eu quero ser um vaso você quer ser mesmo um vaso você quer deixar ser quebrado meu Deus diga assim para duas ou três pessoas o vaso precisa ser quebrado para exalar aleluia 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 a mulher quebra o vaso e derrama eu acredito que Simão pastor Luiz olha para aquela mulher os discípulos olha para aquela mulher e dentro de si eles dizem que loucura que esta mulher feia que vergonha a segunda lição que eu aprendo aqui pregadora eu peguei dos teus cachinhos quando era criança a segunda lição que eu aprendo aqui que você vai dar glória a Deus comigo essa mulher pastor Luiz ela quebra um vaso levanta-se uma crítica terrível entre aqueles homens a Bíblia diz que aqueles homens pegavam aquela mulher e dizia pra que que você fez isso por que que você não vendeu e deu aos pobres que desperdício sabe por que? porque o coração deles não estava em Cristo eles queriam escute isso querido o convite foi feito para Cristo estar com eles mas Cristo não estava neles tem muita gente que caminha com Cristo mas Cristo não está neles tem muita gente que pensa que Cristo está neles mas não está porque o coração dele não é com o coração de Maria o coração dele é o homem ele caminha com Jesus para ter Maria caminhava com Jesus para ser Deus para ser Deus para ser Deus para ser Deus para ser para ser Deus agora agora eu vou te pregar irmão saí na produção agora eu vou te pregar aquela mulher ela não se preocupava em ter meu pai aleluia mas ela está bonita Deus lindo ela não se preocupava em ter mas ela se preocupava em si eu vou lhe dizer a diferença de ter a ser hoje estamos vivendo uma crise de ter Monique missionária Monique e de ter tem pessoas que querem ter para dizer que é se o cara chega com um carrão na igreja com uma mala de colo de jacaré um sapato bonito como esse aqui do reverendo aleluia esse é o homem de Deus essa identidade do Deus tem nada o cara deixou a mulher em dor o cara é Mó 7 1 passa cheque sem tudo meu Deus não conheceu um pregador que rodou tudo aí a nossa era o cara falava hebraico arabaico greco e vai lá Mó 7 1 passou cheque sem fundo em várias igrejas você entende isso Deus está Jesus disse assim quando ele encontra aquela mulher samaritana pastor e a mulher disse nossos pais adoram neste monte vocês dizem que a adoração tem que ser em Jerusalém Jesus disse não não importa o local de adoração a hora ele já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão pai em espírito e é verdade você pode estar dentro de um buraco mas não está adorando você pode estar dentro de uma caverna mas você está adorando a vida não importa o lugar não importa a região o importante é você ser e não ter a crise do ter é que todo mundo só sabe pedir senhor me dá me dá me dá me dá é a crise do ter eu sou teu filho eu sou príncipe eu sou filho do rei eu tenho que ter eu tenho que ter eu tenho que ter e se Jesus não der tem crente sendo queimado agora no Oriente Médio tem crianças sendo mortas filhos de crente por não negarem a Jesus tem pastores sendo decapitados por não negarem a Jesus sabe por que que eles não negaram? porque eles não estão na crise de ter eles não adoram pra ter eles adoram pra ser ser o que é pastor? ser discípulo ser fiel ser adorador ter um sonho de velhos ter algo que Deus vai pra vida adora o rei 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 por que que tu fez isto mulher? aí a Bíblia diz querido a segunda lição que eu aprendo aqui é que esta mulher não parou de fazer e de adorar é em meio as críticas é Deus aleluia 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 eu vou repetir pra ouvir um glória cedo a segunda lição que esta mulher nos ensina é que esta mulher fez isto apesar das críticas aleluia 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 se prepara pra receber o que Deus tem nesta manhã aleluia 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 eles começaram a incomodar aquela mulher e a brigar com aquela mulher a Bíblia diz no verso 5 que eles bramavam contra a mulher esta palavra bramavam o nosso dicionário significa que eles rugiam eles gritavam um ato de adoração que só naquele ambiente que Jesus estava recebendo evangelista eles não estavam entendendo aí levando os críticos de plantas você quer incomodar o inferno seja um adorador aleluia glória a Deus não queira ter queira ser aleluia adora a Ele pelo que Ele é não pelo que Ele pode fazer aleluia quando eu estive lá no Haiti o pastor pregando uma igreja grande com 400 pessoas os crentes de lá a maioria sai de lá e vai para o Votu uma misturada mas existem os fiéis e aquele homem pregando o evangelho e no final eu fiz uma pergunta eu disse pastor de outra por que que como que vocês conseguem adorar desse jeito o povo dança o povo pula o povo adora o Senhor tem gente fiel e não tinham o que comer em casa porque aquela região não estava você podia plantar porque não ia nascer nada não nasce nada naquela região e Ele disse pastor André e eu fiquei com vergonha Ele disse para mim assim lá no Brasil vocês adoram a Deus pelo que Deus pode fazer mas aqui no Haiti nós adoramos a Deus pelo que Ele é eu sei que eu vou chegar em casa não vou ter um leite para os meus filhos mas eu não vou deixar de adorar a Deus porque não tem leite para os meus filhos tem gente que diz eu vou largar Jesus porque a porta de emprego não abriu eu vou largar Jesus porque não você vai largar Jesus e já perdeu a tua salvação alguém disse para mim pastor eu vou largar Jesus porque Deus não abriu uma porta para mim eu pensei que Ele me daria uma casa e ainda não me deu eu disse Jesus não é imobiliária meu filho Jesus já morreu na cruz Ele já te deu o negócio nada precisa pagar eu quero nada precisa pagar eu quero nada precisa pagar eu quero aleluia Jesus está no ambiente Ela fez isto Apesar das críticas Recebe essa palavra Não existem Homens Nenhum Levantado por Deus Que não tenha recebido Críticas Existe As críticas Não foi de quem era de fora A crítica foi De quem estava na mesa Glória 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 Na mesa Os discípulos Estavam na mesa E as críticas surgiram Na mesa Meu Deus São pessoas do nosso Comércio A criticar Eu venho aqui Nesta manhã Não como pregador Pregador evangelista de lá Pregador é a Esqueci o nome dela A Lorena Sou pregador Eu falo um pouquinho de Jesus Mas eu quero Eu falei para Deus Eu quero ver como profeta Aqui nesta manhã Glória 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 Não existe Homem nenhum Chamado por Deus Para fazer uma obra Que não receba Críticas Aleluia Nemias ouve de Jerusalém Por um de seus irmãos Anani E diz Eu preciso ir lá Porque o meu povo Está morrendo Eu preciso reconstruir Os muros E quando ele coloca Esse desejo No seu coração E chega lá Ele lamento e chora O pobre O que o povo estava O pobre fala de humilhação O povo andava De cabeça baixa No meio dos entulhos Da poeira E da sujeira E esse homem de Deus Diz Não, espera aí Glória Deus me trouxe aqui Coisa de louco E entrou um pastor lá Porque ouviu Falar do pastor André Na frente da igreja Tinha Pessoas espíritas Que criticavam Mas quando vem de fora Tudo bem Quando vem de satanás Tudo bem Mas quando vem de alguém De dentro É terrível Me sobe o pastor E vem com uma Profecia satânica Dizendo Pastor Isso não vai vingar Porque aqui É um lugar Muito difícil Aqui tem muitos Marcumbeiros Eu já tentei Começar um trabalho Mas não deu Aqui não tem lugar E fica difícil E eu olhei pra ele E disse Cara, glória a Deus Que aqui tem muito Marcumbeiros Por isso que Jesus Me trouxe Aleluia Esse mês Nós estamos fazendo Quatro anos Glória a Deus Aleluia Temos cerca de Quarenta membros Uns vinte congregados E muitos Teve saído Das drogas Do espiritismo Esse domingo Estávamos pregando E sentou um camarada Da espírita Com a sua esposa Que é desviada A esposa voltou O cara começou A tremendo E disse Eu preciso sair Aleluia Antes de me render Esse triste O diabo tirou ele Mas ele vai voltar As críticas Se levantam Por aqueles Que tem No seu coração Um desejo Queimando De realizar Os sonhos De Deus Aleluia Se você tem Um desejo De realizar Os sonhos De Deus Te prepara Para ser Cristicada Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Maravilha Maravilha Esta igreja Está neste ambiente Porque é promessa É Deus Aleluia Porque o pastor Que eu conheço Aqui Mais tempo Que eu uso De vocês Aqui Quando nós Iniciamos Ali na capneira Ele vai lembrar Disso Eu disse Pastor Luiz Deus vai te abençoar Eu estou indo Mas Deus Mas Deus Vai te abençoar Daqui a um ano Você está com Terreno Não lembra disso Ou não Eu estou inventando Daqui a um ano Daqui a um ano Vai chegar Algo Na tua mão Eu vou explodir Esse negócio Mas para explodir Eu preciso sair Ele não entendeu Na hora Chorou Aleluia Mas esse homem De Deus Conquistou Sabe por que Que as calunhas Vêm? Meu Deus Porque o que está No coração dele Não está No coração dele Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Sabe por que Que a mentira Vem? Porque o que está No nosso coração Queima O que está No coração dele Não está nem aí Porque eles estão Engessados num sistema Quem está Engessado num sistema Não pode ter intimidade Com o pai Não pode crescer Não pode sair Da sua defesa Quem critica você Porque tem inveja de você Quando você faz O que eles queriam fazer Mas por tomar Que eles não fizeram A arma do incompetente É acusar você Aleluia Aleluia Eu me dou uma pregadora Uma mistita Missionária Só se for do inferno Permite Eu te perdoa Aleluia Só se for missionária Do inferno É desse jeito Irmã prega Da minha igreja Aonde? Lá no Ipaz Lá onde tem Uma imagem Do Jorjão Lá Grandona Lá onde tem Um monte de maconveso Frega lá Não frega Não Aquele lugar Lá é muito difícil Lá pelo Deus Eu falei O sangue De Jesus Te repreenda Disseram até Por esses dias Que a minha igreja Era uma igreja De que? Aí o cara Está perguntando Lá no outro Lá no outro Vem cá Lá no outro Lá no outro Sabe por quê? Porque o inferno Está sendo estrevecido Naquela região Aleluia Aleluia Deus Deus conhece O meu coração Aleluia A crítica Não pode te parar É desse jeito A crítica Não é Para te matar Ainda que você Tô Uma facada Uma punha Armada pelas costas Ei Judas Estava ali Também Naquela noite Deus Aleluia Senhor Quem tem chamado Acostou e se Jura Aleluia Aleluia Deus Aleluia Maravilha 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 Você não pode ter medo De críticas É verdade Eu agradeço muito Pastor Luiz Fernando Eu vou contar Que ele não sabe disso Mas uma vez Ele Ele disse assim Para mim Cara Ele me procurou Acho que ele me chamou Aqui Você me acordou Bem Vai recordar Luiz E você disse assim Para mim Não para não Cara Vai parar Tanta paulada Tanta paulada Tanta paulada Vai em frente Cara E teu sonho E teu sonho Cara Vai jogar teu sonho Eu entendi Eu entendi Que Deus Estava falando Comigo Deus estava Dizendo Para mim Não parem Em meio a esse Crítico Porque a crítica Te amadurece A crítica Parece que te traz Mais um sonho Quanto mais Falam mal Que em base Naquela região Mais Jesus Está salvando Daquela Aleluia 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 Deus Glória As pessoas chegam lá Onde é a igreja Do pastor André Ai eu sei Eu te lembro lá Você chega lá No chão carioca Tem um camarada Ali vendendo alguma coisa Você sabe onde fica O projeto Restaurante Para adorar Na igreja Do pastor André Ai eu sei Peraí E liga O cara foi comprar Um microfone Hoje lá para a igreja Recebemos uma bênção Que os jovens Se reuniram lá E acharam Um microfone Se juntaram Dois microfones Enfim Porque os jovens Se jovem É desse jeito Se reuniram Um deu cem Um deu cinquenta Quem não podia Deu dez Um deu cinco Não importa Chegou a setecentos Comprou um microfone E se enfrimeu É para nós Quando ele foi lá Comprar Quando ele foi lá Comprar O vento Eu nem conhecia Eu nem conheço Cara Nem sei quem é Ah o pastor Dê É Rapaz Então leva dois Para me abençoar Ó Meu Deus Meu Deus Levanta duas mãos Nesta conferência Ai meu Deus Diga assim Não importa Essa crítica Eu vou crescer Em Deus Porque o meu coração Está nele Não importa Aleluia O que vão falar Do meu cabelo Da minha roupa Aleluia Não importa O que importa É que o meu coração É dele E isso Não é que Aleluia Aleluia Paulo toma a palavra E chega a dizer Que se ele quisesse Agradar aos homens Ele não seria Servo de Cristo Aleluia Você quer agradar a Deus A Deus A Deus Se fosse por crítica Eu já tinha parado Tem o tempo Meu Deus Eu já tinha parado Eu já tinha parado Eu já tinha parado Aqui alguns camaradas Tem um negócio diabólico Vem com a coisa Que é o diabo Não foi ou não O diabo deve olhar para ele E falar assim Cara não foi o que eu te dizer não Meu Deus Você é terrível cara Vou te dar um posto especial Do inferno Maria enfrentou Três tipos de críticas Ó Três tipos de críticas Maria enfrentou A primeira está no versículo De número quatro E alguns ouve Que em si mesmos Se indignaram Sabe o que é isso? Ficaram com raiva Se indignaram Por aquela mulher Que coisa louca Quebrar esse negócio aí De caríssimo Sobre Cristo Que loucura que tu fez Essa mulher foi muito corajosa Porque essa mulher Quebra protocolos Essa mulher não estava Engessada pela cultura Da sua época Pelo sistema da sua época Pelo sistema religioso Da sua época Sabe por quê? Eu vou lhe dizer por quê Porque uma mulher Não poderia se apresentar Na sala Onde havia homens E muito menos Uma mulher Poderia soltar Os seus cabelos Diante de homens O evangelista João Capítulo 12 Vem dizer Que ela Enxuda os pés De Jesus Com as lágrimas Soltando Os seus cabelos Eles ficaram com raiva Eles se indignaram Não por aquilo Que ela estava fazendo Mas pra quem Ela estava fazendo Meu Deus Sabe por quê? O senhor não era Luísa Porque ele disse A você Eles não se importaram O que ela fez Mas sim Pra quem Ela fez Isso simboliza E sintetiza pra nós Que o coração Daqueles homens Estavam longe De adorar a Deus E eles queriam Jesus do lado Pra testar Alguns ali Judas queria Estar ao lado de Jesus Pra ter dinheiro Por isso que ele foi Jesus Ele deu Jesus Meu Deus Tem pessoas que dizem Ah eu quero ser Um grande pregador Meu irmão Vai orar Vai jejuar Vai ser crente Aleluia Aleluia Glória a Deus Tem meninos aqui Eu digo meninos Com a forma carinhosa Tem o Mateus Que foi lá na igreja Tem os garotos bons Aqui Pregadores Não sonha em ser Um grande pregador Sonha em ser Um grande adorador Aleluia Charles Spurgeon Pregando o evangelho Numa certa conferência Ele faz um apelo Numa conferência Jovem Quem quer aceitar A Cristo E ser um grande pregador Que vai rodar o mundo Pregando o evangelho Ninguém foi Mas no final do apelo Levanta-se um Um rapaz Mordinho Rochachudo E vai andando Na sua direção Com nada Com os olhos Sem aparência Sem nada E quando aquele rapaz Chega E diz pra Charles No Espúrgico Eu quero ser Este evangelista Que vai arrancar Milhares de almas Do inferno Sabe qual era o nome dele T.L. Wood Foi um dos grandes evangelistas Que ganhou mais almas Para Jesus Na sua época Porque Jesus Viu o seu pães Eu quero ser profeta Para a tua vida Nessa manhã E te dizer uma coisa Jesus vai te levantar Não pra você brilhar Não pra você botar Um anelzão No tempo E dizer Eu sou pregador Tô descandalhado A vida emocional Tô descandalhada Casamento Tô desconsertado Vai consertar A tua vida Primeiro Sobe no altar De qualquer maneira Faz o povo Pular Rodar Mas ele mesmo É um sepulcro Paiado Eu vou dizer algo Pra você O juízo de Deus Vai começar Pela sua casa O cara tá todo ruim Todo escandalhado Ainda cobra Pra pregar Um demônio Cara de pau Nesse que no ensaio Nós saímos pra pregar E nós não cobravamos nada Porque o nosso coração Está em ganhar Almas para o velho Glória a Deus Aleluia Eu vou dizer Que você não ama Os profetas Os homens profetas Faz o cara de pau Todo escandalhado O cara com duas mulheres Na rua O cara todo ruim Ainda vem pregar Na igreja dos outros E ainda quer cobrar Irmãos Eu mando tudo correr Sabe por quê? Porque Deus está À procura De verdadeiros Agora Eu preciso encerrar Senão eu não volto Mais aqui A primeira foi Indignação Que essa mulher Venceu E ficaram Com raiva A segunda Está no verso 5 Que diz Porque podia vender Se por mais de 300 Dinheiros E darmos Codes E bravavam contra ela Ou seja Eles murmuravam Sabe o que é murmuração? É fermentar O negócio É fermentar O negócio É azedar Os relacionamentos É você Ouvir alguém Falar do seu pastor E você ficar fermentando Ele vai proteger O seu pastor Eu sou pastor E a gente sofre Com isso Tem gente Que pode fermentar O negócio E se converter Demônio Tem gente Que Ah o pastor O pastor O pastor Deixou de fazer Aquilo Então dê a sua boca Satanás Contra o giro de Deus Eu sei que os críticos Eles vão se levantar Mas não empreste A tua boca Para murmurar Contra o giro de Deus Deus está Te vendo Eu posso ouvir Glória 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 Significa Ofender Significa causar Aborrecimento Aqueles homens Estavam causando Aborrecimento Estavam tentando Ofender aquela mulher Aquela adoradora Ei Quem é adorador Vai receber críticas Quem vive Para Jesus Vai receber Críticas Mas aquela mulher Maria Ela enfrenta Essas críticas Mas ela não deixa De chorar Nos pés De Jesus Sabem que Deus está falando Para mim Para você Ei Se levantou críticas Se levantou No coração Corre Dos pés De Jesus E chore Nos pés De Ele Porque quanto mais Eles criticam Lá Mais aqui Vai crescer Quanto mais Eles criticam Lá Mais Deus Vai capacitar Você Para o teu Chabão Porque não foram Eles que te chamaram Aleluia Foi o sedor de Jesus A terceira missão E eu corro Agora A gente vai Distruindo Com o encerramento Eu tenho Cerca de dez minutos A terceira missão Que eu aprendo Dessa mulher É que esta mulher Faz isso somente Para agradar A Jesus Ela não estava Aí para as críticas Ela não estava Aí para nada Diz Ela solta o seu cabelo Ela quebra Protocolos Ela Sai daquele sistema Que aprende Portanto A gente aprende Nessa mulher E não importa O que falam de você Agrade somente Aquele que te chamou Para realizar Uma grande Óbvio Eu gostaria De ouvir Aquele menino A pedido E a chuva Que você estava Louvando Só um trecho E com a atenção Que passou Eu gostaria Você ficar Para me concluir Essa missão Aleluia Você que é mãe Glória Glória a Deus Aleluia Aleluia Diga assim Para o seu irmão Você é adorador Perguntei Você é adorador Diga você é adorador Aleluia Glória a Deus Você vai ser criticado Diga pra mim Você está preparado Para ser criticado Você está preparado Para ser criticado Vou criticar O teu ciro Vou criticar Tua barra Do meu Vou criticar O teu sapato Ele vai falar Porque é filho Do pastor Não se importa Não Adora o Senhor Aleluia Porque você é adorador Adorador Recebe Cristo Quem tem chamado Recebe Cristo Aleluia Aleluia A arma De quem não tem É criticada Em Deus Aleluia Aleluia Jesus disse Eu vou tomar Glória E a chuva Está aqui Nesta manhã Eu termino Com a quarta lição Espanhe isso Eu termino Com a quarta lição A quarta lição Está no verso 8 Na parte A Em verdade Mas digo Aleluia Que em todas as partes Do mundo Que este evangelho For pregado Também o que ela fez Será contado Para memória Sua Esta mulher Fez O que Podia Fazer Jesus disse Ela fez O que poderia Jesus está dizendo Para você Faça O que você Pode Para adorar Ao meu nome Para entregar-se A mim Porque o restante Eu farei Da tua vida Na tua casa Aquela mulher Ela deixou Um legado Qual é o legado Que você está deixando Para os seus filhos Qual é o legado Que você está deixando Para a sua família Qual é o legado Que você está deixando Para esta geração De pregadores Que está aqui Senhor Como você vai deixar Um legado Se você não é Fiel Em casa Quando você Vai deixar Negado Se você não É adorador Nem desiguisca Você é Aquela mulher Separa Eu já estou encerrando Aquela mulher Separa O melhor Que ela tinha Para derramar Aos pés de Jesus Sabe qual é o nosso problema? Nós não estamos Nem aí Para isso A gente pega as migalhas Do nosso bolso Para colocar no ofertório A gente murmura Contra o dízimo E não entregamos o dízimo Você sabia que o dízimo É adoração? Você sabia que as suas ofertas E o seu dinheiro Também é um processo De adoração da igreja? Aquela mulher Não olhou isso? Deus está dizendo Para você Eu quero você Por completo Levanta as suas mãos Dessa manhã Vamos louvar a Deus Que esse nome é filho Caixa seus olhos E adore aquilo que vive Estamos numa conferência De adoração Os adoradores Comecem a adorar o Senhor Aí uma graça Mas não adore Se ele se disser Alguma coisa Adore porque ele é Adore porque ele é Jesus Declare esse nome Que está acima de todo Jesus Aleluia É adoração É adoração Eu soube E o que é hermão Eu soube Eu soube E o que é hermão Obrigado.